Oi, oi, galera! Então, hoje a gente vai treinar, hoje é sábado, a gente tem que treinar, treino de laço, e eu vou ir, então, vou gravar minha Dali. Dali não gosta muito de aparecer, pelo jeito. Tá com sono? Eu vou, então, preparar ele, né, dar um banho, depois vou ensilhar, e é isso aí. Cadê a Pitona? Vai comigo, Pitona? Né? Ó os ciúmes, ó os ciúmes. Pitona é tão grande, mas tão grande, que parece um terneiro. Ih, sua câmera não tá focando. Para aqui, Pitona. Vamos aí pra galera. A outra me mordendo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom tomado, né, Dali? Bom tomado, né? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto